Olá pessoal, sou o Thiago Puccini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar algumas novidades do aplicativo Notas aí dentro do macOS 12 Mount Array, a gente está indo no Developer Beta, então eu vou mostrar algumas coisas que podem mudar ao longo do caminho, até o final do ano, quando vai ser lançado, tá? Bom, a primeira novidade é a possibilidade de a gente trabalhar com tags dentro das notas, então eu posso colocar uma tag aqui, Apple, por exemplo, na hora que eu aperto o Enter ele já dá uma diferenciada em amarelinho aqui, me mostrando que é uma tag, e eu posso colocar essa tag em várias outras notas, por exemplo, essa aqui também eu vou escrever hashtag Apple, ele já até oferece as hashtags já escritas, já salvas para eu poder aproveitar, pronto. Então eu tenho duas notas com uma hashtag. Quando eu vou lá no menu visualizar e eu peço para que ele mostre aqui as pastas, na barra lateral, eu tenho agora aqui lá embaixo as etiquetas, e eu tenho todas as etiquetas ou eu tenho só Apple, e aí ele vai me mostrar aqui as notas que tem a etiqueta Apple. É legal porque daí você pode criar várias categorias dentro de etiquetas para as suas notas e fazer uma separação aqui de uma forma mais rápida. Ou até mesmo, se vocês quiserem, pode ir lá no menu arquivo, criar uma pasta inteligente atrelada a essa etiqueta. A etiqueta Apple, pronto, agora ele fica com uma pasta inteligente, você não precisa mais usar a visualização das etiquetas aqui na barra lateral. Por que isso? Porque à medida que você vai utilizando várias etiquetas, aqui vai começar a povoar. Se eu colocar aqui, por exemplo, hashtag Dr. Apple, ou então colocar... Então, tá vendo? Conforme eu vou colocando aqui outras tags, ele vai inserindo aqui, e à medida que eu vou clicando, ele vai me mostrando qual tem e qual não tem. Mas eu posso ocultar essa bagunça toda aqui e trabalhar apenas com as pastas inteligentes, o que ajuda pra caramba, tá? Outra coisa interessante, e a gente chama de highlights, quando você tem alguma nota colaborada, por exemplo, essa que tem a silhuetazinha aqui, é uma nota que foi colaborada, tem coisas que eu escrevi, e tem coisas que a pessoa com que eu colaborei escreveu. Então, agora, eu estando dentro da nota, com dois dedos no trackpad, eu arrasto pra direita, e ele me mostra aqui os highlights de quem fez o quê. Então, já tá destacado quem, ou alguém fez essa modificação, e o Thiago Puccini fez as modificações amarelas. Também fica fácil de trabalhar. Bom, essas são as modificações do aplicativo, e a grande, o menino dos olhos aí, do Notas, é a questão do Quick Note. O Quick Note, ele de fábrica, na hora que você instala o macOS 12 Monterey. Você tá desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br. Ele já vem com um recurso chamado Hot Corner, ou canto de tela ativo. Quem já fez os cursos da DrApple, já aprendeu esses recursos, né? Se eu chego com o meu mouse no canto direito, inferior da tela, na hora que eu encosto o meu mouse lá, ele me abre esse quadrado branco, a hora que eu dou um clique nesse quadrado branco, eu posso escrever uma nota qualquer. Inclusive, com as hashtags, né? Posso colocar aqui a hashtag Apple, tá? Tudo do jeitinho que é a minha nota. E pronto, eu posso fechar. A hora que eu fecho, essa nota é salva dentro do programa Notas, mesmo que o programa não esteja aberto. Lá na sua barra lateral, na barra das pastas, vai ter aqui Notas Rápidas. Olha lá, eu tenho duas notas rápidas aqui. Mesmo que o programa esteja encerrado, eu posso, encostando com o meu mouse no cantinho direito inferior da tela, gerar uma nota ou abrir a minha última nota que eu acabei de gerar, né? Se eu não quiser utilizar uma nota já pronta, vamos supor que eu esteja navegando no site, vamos aqui, sei lá, no site da Dr. Apple, e eu quero aproveitar um pedaço desse texto aqui, ó. Então, eu pego um pedaço desse texto, seleciono, com o botão secundário, eu posso aqui, ó, adicionar a nota rápida, que é aquela que já está feita, ou criar uma nota nova. Ela cria uma nota rápida nova, pronto, está lá com o próprio link, né? Ele não, ele, ao invés de ele pegar só o texto, ele pega o texto e também o link do site da onde você pegou. E fica muito mais fácil de você fazer suas anotações para uma pesquisa, alguma coisa mais aprofundada dentro da internet, você pode utilizar esse recurso muito fácil. Outro atalho para você gerar notas, se você quiser, ao invés do botão direito, com um texto selecionado, ou com o mouse lá no canto direito inferior, é utilizando a tecla FN, né? A tecla função, e a letra Q de Quick Note. Pronto, apareceu aqui, você já apertou função e a letra Q, ele já aparece a nova nota. A hora que eu abro o programa Notas, vou abrir a janelinha do Notas aqui, aí, pronto, lá em cima, à esquerda, as notas rápidas já estão aqui, e essas notas rápidas eu posso puxar e trazer, transformar numa nota permanente aqui, numa pastinha de notas, numa pastinha de poemas, enfim. Eu tiro ela das notas rápidas e trago ela para as notas permanentes aqui do meu iCloud. Certo, pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo, apresentação desse aplicativo Notas. É claro que muita coisa pode mudar ainda, mas já é um recurso interessante para a gente aproveitar no dia a dia. Acesse o site drapple.com.br e conheça os cursos completos que eu tenho disponíveis lá para você aprender a usar o teu dispositivo, o teu iPhone, o teu iPad, o teu Mac, de uma forma bem mais aprofundada, ganhando muito tempo e produtividade no seu dia a dia. Também tem os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online, é só entrar em contato comigo que a gente agenda um horário. Ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.